Então, na madrugada de 28 de fevereiro de 1969, em termos de fenómeno natural, como é que o podemos explicar? Bem, a explicação é do mais simples que pode existir. Existem na Terra um conjunto de regiões que se diziam habitualmente por placas tectónicas, nós estamos naquilo que se chama a placa euroasiática, estamos no extremo sudoeste da placa euroasiática e muito perto de nós existe uma outra placa que é diferente desta, que é a placa africana e as duas têm um movimento de convergência. Essa convergência ocorre mais ou menos a 5 milímetros por ano, ao fim de um conjunto de anos ou de séculos acumula-se de formação suficiente para gerar um grande sismo. Portanto, em 1969 o que aconteceu é que nós temos um dos sismos de magnitude elevada da história da sismologia experimental em Portugal, teve uma magnitude de 8, o que é bastante. Ele foi localizado a cerca de 300 quilómetros do sudoeste de Lisboa, o que significa que a sua influência se exerceu essencialmente no Algarve, na costa vicentina, até à região norte de Lisboa, e a energia libertada gerou ainda um tsunami que afetou praticamente toda a costa, que foi medido desde a Inglaterra até às Canárias, até aos Açores, mas que, felizmente, foi de vento à noite e, portanto, acabou por ter um efeito menor do que poderia ter tido. Na qualidade de cidadão, de jovem, na altura, o que é que se lembra? Bem, vamos lá ver. Eu agora penso que era um jovem adolescente. Na altura pensava que era um homem, como é evidente, estava no sétimo ano de liceu, pensava que era um adulto e já sabia tudo. Portanto, o sismo de 1969 ocorre nove anos depois do sismo de Agadir. O sismo de Agadir causa mais de 10 mil mortos muito perto da costa marroquina. A memória que havia desse sismo e das notícias associadas a esse sismo era enorme e brutal, porque ele causou liquefação, causou destruição de um número muito grande de edifícios. E, portanto, quando, durante a noite de 1969, a terra começa a tremer, o barulho em Lisboa é brutal, essencialmente porque as chaminés de muitos edifícios históricos, como é que ali em que eu vivia, caíram, porque as louças nas casas começaram a abanar e muitas ficaram partidas, e se faz um barulho enorme que se propaga pelas ruas e uma boa parte da população, em particular eu, desceu à rua para se colocar longe dos edifícios, porque era, digamos, o conhecimento que tinha do que era necessário fazer no caso de um sismo grande que atingisse Lisboa. Obviamente que são situações que não se podem prever, como já disse, mas, de alguma forma, controlá-las, fazer com que elas tenham o menor número de danos possível. O que é que tem sido feito ao longo destes anos todos nesse sentido? Bem, existem, eu diria, várias componentes com várias empresas de resultado. A primeira componente é conhecimento. O conhecimento aumentou muito. Aumentou muito porque nós temos hoje capacidade de monitorização que não se compara com o passado. Basta eu dar-vos uma ideia. O sismo foi, com a regra 1969, o primeiro estudo que eu posso considerar bastante extensivo do sismo é um estudo feito por Focal, é feito quatro anos depois. Nossa, agora, eu diria que um mês depois de um grande sismo já existem inúmeros trabalhos feitos sobre cada acontecimento. A rede sismológica portuguesa era ainda bastante incipiente e é a partir do sismo de 1969 que ela se começa a desenvolver. A segunda questão que concorre para isso é a construção. Portugal tem normas de construção que são bastante exigentes, mas, na verdade, o enforcement que existiu durante o século XX para que a construção seguisse essas normas não foi suficientemente rígida, mas, em particular, vai lá nos dois primeiros terços do século. Isso leva a que nós temos algumas fragilidades estruturais da construção que urge colmatar, acompanhar, reduzir, mitigar. E esse é o trabalho que os engenheiros civis têm feito uma enorme força em Portugal, francamente, com muito pouco eco na sociedade civil e na governação. Qual é a probabilidade, pergunto-lhe, de um evento deste género voltar a acontecer num futuro próximo, tendo em conta até que hoje em dia se fala muito da questão das alterações climáticas, também isso pode ter um papel importante a desempenhar aqui? Bem, do ponto de vista direto, a alteração climática não gera necessariamente mais sismos, se bem que o aumento da energia disponível na Terra terá sempre, seguramente, um efeito, pelo menos na libertação da energia sísmica. Nós tivemos, no século XX, três acontecimentos entre os Açores e o continente, cuja magnitude foi próxima de oito. Foi em 1941, 1975 e 1969. Desculpem-me a alteração da ordem. Claro que, quando estes acontecimentos são perto das zonas habitadas, os impactos são grandes. Quando são longe, os impactos são mais pequenos. Portanto, a hipótese de nós termos outro grande acontecimento de magnitude, é significativa. Nesta região, é claramente significativa. Se não estamos a falar de um sismo tipo, um 755, a magnitude já mais perto do 9, aí a probabilidade é mais baixa, já estamos mais na escala dos milhares de anos, mas atenção, cada segmento da fronteira de placas pode romper, independentemente dos outros, e, portanto, nós podemos ter uma ruptura grande num segmento que ainda não tenha rompido. O que é que cada um de nós pode fazer, enquanto cidadão, no sentido de prevenção para uma situação destas? Como lidar com ela? Seguir as indicações da proteção civil, fazer os exercícios que agora vão ser lançados mais uma vez da terra treme, lembrar-se que os piores inimigos que os homens têm quando existe um sismo, não é o sismo em si, o sismo em si é a construção que normalmente destrói vidas. E, portanto, é preciso um cumprimento rigoroso das normas que estão fixadas, é preciso que haja poucos obstáculos dentro das casas, é preciso que haja um mínimo de condições para que, em caso de acontecer um acontecimento destes, nós temos capacidade de garantir que os impactos são muito reduzidos. E, portanto, é preciso que a gente tenha